Bom dia a todos, esse dia chuvoso e melancólico aqui em São Paulo. É um prazer estar aqui, eu sou, bom, sou ecomunitano, sou o Chief Creative Officer da Accenture Interactive, que é uma nova frente mais voltada para a comunicação dentro da Accenture. A Accenture é uma consultoria tradicional, gigantesca, uma das maiores do mundo, e eles me convidaram para ajudar a montar essa área nova, mais focada em como passar essas mensagens para as pessoas. Depois de quase 20 anos trabalhando em agência de publicidade, eu quis fazer essa mudança exatamente para me preparar para esse futuro. Inclusive o nome dessa palestra surgiu, eu tirei, emprestei, de uma expressão que eles usam muito, que é future proof. Sempre que eles estão fazendo alguma solução tecnológica, eles fazem essa pergunta, porque as soluções vão perdurar por 5, 10 anos. Então será que no meio do caminho não vai surgir alguma coisa que vai ter que mudar a nossa forma de fazer essa solução? Então será que essa solução é a prova do futuro? E eu comecei a ver que essa pergunta vale para a gente também. A gente está vivendo essa mudança, essa era de mudança exponencial em todas as indústrias, e a gente tem que se preparar para isso. E o melhor de estar dentro da Accenture é ter acesso à quantidade de estudos e materiais que eles têm sobre todos os assuntos. E a base daqui vem de um material que a Accenture faz todo ano, lá em Davos, lá na Suíça, todo mês de janeiro. A Accenture monta uma equipe lá, uma equipe global, no Fórum Econômico Mundial, onde se debate o futuro de várias áreas, de várias indústrias do mundo, para exatamente entender esses mais variados assuntos. Então eles ali debatem tudo o que está acontecendo em relação ao meio social, tecnologia, economia, e convidam uma parceria da Accenture com a Wired, a revista de tecnologia, a Dow Jones também, mais relacionada à economia. E eles convidam, enfim, tecnólogos, economistas, especialistas, pessoas de todas as áreas, até que em cima ali é o Will.i.am, do Black Eyed Peas, que foi chamado para falar sobre o futuro do entretenimento. Mais do que um popstar, ele também é um empresário desse ramo. E o resultado disso é uma série de materiais, como por exemplo, um canal no YouTube, vocês podem acessar, é só buscar por WF18, 17, 16, tem de todos os anos, barra Accenture, que vocês vão ver. Então são entrevistas, enfim, incríveis, bastante densas, e que exploram o futuro de tudo o que está acontecendo, em termos sociais, econômicos e também das indústrias, como um todo. E um dos anos, o ano de 2016, ele sempre escolhe um tema. O desse ano, por exemplo, foi o futuro do consumo. E o de 2016 foi o futuro do emprego. O que vai ser daqui para frente? Está tudo se automatizando tanto. O que vai ser? Como que a gente vai ter que se comportar para continuar tendo emprego nesse futuro vindouro e inevitável? E essa foi a base dessa palestra que eu trouxe para vocês. O extrato desse material. Vou começar mostrando o final dele, que é um dado impressionante. Eles falam essa coisa do futuro dos empregos e das nossas habilidades. e eles têm esse dado que, hoje, 65% das crianças vão trabalhar em profissões que não existem ainda. Isso é muito maluco, né? Porque a gente está acostumado a perguntar para as crianças, o que você vai ser quando crescer? Você espera uma resposta de alguma profissão que existe hoje. Então, primeiro, parem de perguntar isso para as crianças. Não tem que limitar elas ao que existe hoje. Elas que vão decidir. A resposta é não sei ainda. Vai ser o que eu invisto para as pessoas. Elas vão poder inventar suas profissões cada vez mais. Você não precisa pegar uma profissão de prateleira. E isso vai mudar tudo, né? Vai mudar a força de trabalho, que vai ter que se adaptar a esse novo modelo. A continuidade das carreiras. Eu costumo dizer que a gente é a última geração que vai ter um emprego só. Faz sentido você ter um emprego só mais. Vai ter um emprego cada dia da semana. Pode ser isso. Tem que ser isso cada vez mais. Para as pessoas poderem ser mais flexíveis. E também a questão da reforma educacional. É o jeito como a gente sempre foi ensinado. A escola que eu fui não pode ser a mesma escola que uma criança vai hoje. Porque a gente foi treinado para um outro mundo. Para se preparar para uma outra realidade que não existe mais. A gente está falando ali no backstage. Profissões, por exemplo, tem uma profissão que a gente chama piloto de drone. Essa profissão não existia piloto de drone há cinco anos. Eles ali, content manager de redes sociais. Não existia essa profissão há dez anos. Precisou nascer as redes sociais para existir isso. Isso vai se exponencializar cada vez mais em todos os segmentos. E a gente vai falar muito disso hoje. De abandonar esse mindset antigo para se preparar para o que vem por aí. Porque se a gente ficar preso no que a gente aprendeu na escola, a gente não vai acompanhar essas mudanças. E esse material, ele lista todas as possíveis habilidades que a gente tem e que direcionam as nossas escolhas profissionais. Ele separa em três grandes grupos. Que eles chamam de habilidades, os basic skills e os cross-functional skills. E aí tem de tudo. Desde skills sociais de negociação, persuasão, inteligência emocional. Resource management skills, para você liderar com materiais, com pessoas, gerenciar pessoas. Technical skills, programação, solução de problemas, manutenção de equipamento. System skills, capacidade de análise, de julgamento. Ou complex problem solving skills, se resolver problemas complexos. Você tem os basic skills, que é capacidade oral, de compreensão, de escrita, de ouvir, de se comunicar. E tem também o que eles chamam das abilities. Que tem as habilidades físicas e principalmente as habilidades cognitivas. E é aqui que eu vou me focar. Porque se tem uma coisa que a gente tem, que as máquinas jamais terão, são as habilidades cognitivas. E é o que mais vai ser demandado daqui para frente, em qualquer indústria, em qualquer profissão. E é o que a gente tem que desenvolver na gente e nas próximas gerações. A capacidade cognitiva que a gente tem. Olha esse dado que legal. Entre agora e 2020, a demanda por habilidades cognitivas é a que mais vai crescer, 52%. Isso é que a gente vai ser requisitado para qualquer profissão. Eu estive recentemente no South by Southwest, um evento que acontece de inovação em Austin, lá no Texas, nos Estados Unidos. E teve uma palestra do editor-chefe da Wired. E ele falou uma coisa muito legal. Ele falou que os humanos, eles têm que cada vez mais valorizar, parece óbvio isso, mas valorizar o lado humano deles. Porque se você for competir com as máquinas, você vai perder. Ele citou, por exemplo, dirigir um veículo. Isso as máquinas fazem melhor do que a gente. Porque a máquina não se distrai. Você não pode conduzir o veículo se você se distrai. Por isso que todos os veículos, avião, navio, todos, trem, tudo já é dirigido por máquina. Só falta o carro. E vai ser. Porque uma máquina dirige melhor do que a gente. Ele até usou analogia. O humano tem que estar no banco de trás, pensando em inovação, em coisas que uma máquina não pode pensar. Ele até falou uma frase muito impactante. No futuro, os humanos vão ser pagos para fazer a única coisa que as máquinas não sabem fazer, que é errar. Porque inovação muitas vezes surge do erro. Muitas vezes não. Quase sempre, se você pensar nas grandes inovações da humanidade, teve algum erro no caminho que direcionou para o outro lado. Porque é uma coisa inesperada, que não segue uma lógica. Tudo que a máquina faz segue uma lógica. O erro não. Ele até usou, eu lembro da palestra dele, ele mostrou o Picasso. O Picasso errou muito para chegar no cubismo. Mas se não fossem os erros, ele não teria chegado lá. Uma máquina jamais chegaria no cubismo. Então isso é habilidade cognitiva, que a gente tem que valorizar cada vez mais. Porque essa automação, como eu falei, ela é inevitável. Esse dado é muito legal. Do lado esquerdo, vocês têm as indústrias de consumo. Consumer Product Goods. Do outro lado, as indústrias de varejo. E olha o nível de automação, como vai crescer cada vez mais. Eles dividem em três frentes. O que eles chamam de Role Eliminating. Ou seja, mais de 75% dos processos vão ser automatizados. Vai sobrar menos de 25% de atividade humana. Automação parcial, que é entre 25% e 75%. E o que eles chamam de Running with the Machine. Que é menos de 25% da atividade é automatizada. Veja que não existe a possibilidade de não ter a máquina. As máquinas vão estar em tudo. Não tem como. Mas cada vez mais a gente tem que focar nesse lado do Running with the Machine. Que aí você vai ter uma valorização das human-like tasks. Ou seja, das habilidades humanas e cognitivas. Indo um pouquinho mais a fundo aqui. Você pega indústrias pesadas. De energia, enfim. De carro, de manufatura. Elas vão ser praticamente... A questão de resolver problemas. A sua habilidade vai ser cada vez menos utilizada. Porque as máquinas vão comandar isso. Você vê hoje a indústria que constrói carro. O humano é um coadjuvante ali. Quem está fazendo, quem faz os carros hoje em dia. Praticamente são as máquinas. Mas, por outro lado, em atividades onde menos de 25% é automatizado. Aí sim, cada vez mais, vai ser requerido uma capacidade. Um alto nível de habilidade cognitiva. Ou seja, as escolas têm que ensinar as crianças a desenvolver as habilidades cognitivas delas. Mais do que aprender fórmula, resolver equação. Tem que enaltecer esse lado humano cada vez mais. Abrir mão da sua forma antiga de perceber as coisas. E adotar uma nova visão para novos assuntos. Então, isso é o que a gente tem que ter em mente cada vez mais. Tudo que aprendi me trouxe até aqui. Daqui para frente, vou ter que quase que zerar o que eu sei para aprender coisas novas. Para me adaptar para esse novo momento. Não é jogar fora tudo aprendizado, muito menos a experiência. Mas é ter ciência que talvez o que era um dogma não valha mais. Eu vou ter que mudar os meus mandamentos para eu conseguir seguir adiante. E aí, para os outros cinco, eu trouxe aqui um exercício. Mais para a gente acordar agora de manhã. É um exercício bem simples. Que, na verdade, não foi criado por mim. Foi criado por uma universidade de Londres. Que isso aqui saiu, inclusive, na Folha de São Paulo. Cientistas estimulam a criatividade com o uso da corrente elétrica. E voluntários passaram a pensar fora da caixa. Eles criaram um experimento para ver se as pessoas conseguiam abrir mão da sua antiga forma de pensar para pensar de uma forma diferente. Esse aqui é um experimento. Calma que ninguém vai levar choque na cabeça aqui. A gente não vai chegar a tanto. Mas eles fizeram estimulação e aqui explica um pouco do que aconteceu. Diante de um problema, o cérebro busca a solução testada e aprovada com sucesso no passado. E o problema é quando surgem novos problemas e as experiências passadas se tornam um obstáculo para que um novo desfecho seja produzido. E para resolver esse impasse, cientistas da Universidade Queen Mary de Londres testaram o uso da estimulação transcraniana cerebral, que é indolor e não invasiva, para suprimir o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável por esse processo de indução de respostas. É a sua atuação automática para a resolução de um problema. E o trabalho constitui em testar a criatividade de 60 voluntários que deveriam resolver problemas matemáticos de diferentes graus de dificuldade, com palitos de fósforo, movendo apenas um deles, antes de receber a estimulação no cérebro. Então, isso que a gente tem que ver, tem jeito de fazer as coisas. Isso aqui, obviamente, é uma coisa muito simples, muito fácil, mas para mostrar como cada vez mais esse tipo de solução vai ser demandada dos humanos e o outro tipo de solução das máquinas. Então, isso que a gente tem que desenvolver cada vez mais. E essa criatividade, ela é muito nativa do brasileiro. O brasileiro, não sei se por todo esse contexto que a gente vive, que a gente tem que se virar o tempo todo, a gente desenvolve naturalmente isso. Tanto que o Brasil criou a gambiarra, né? Isso é uma palavra... Isso aqui encontrei... Eu fiz uma apresentação na Alemanha, mês passado, e tive que explicar o que é a gambiarra. Encontrei essa definição, né? Que é ótima. Que é o... The Brazilian MacGyverism. Todo mundo no Brasil é MacGyver, né? Eu mostrei isso, os alemães riam pra caramba isso aqui. Você põe gambiarra no Brasil. Esse tipo de coisa, chinelo, relógio. Ou seja, nada é a prova de... O brasileiro resolve qualquer coisa, né? Pizza de sushi, o áudio, chuveiro, enfim. A gente tem isso na... Isso vai valer muito. O jeitinho brasileiro, que a gente trata como uma coisa pejorativa, vai ser uma coisa muito valiosa. Porque a gente consegue pensar fora da caixa. A gente se vira muito fácil pra resolver os problemas. Só que o problema é que tem um gap gigantesco nisso. Estima-se que 38% do talento humano está sendo negligenciado, está sendo desperdiçado. Na América Latina, ainda mais. A gente é acima da média global. A gente chega até a 40%. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Porque com essa automatização, a gente tende a aumentar esse número. Então, cada vez mais, se a gente não mudar o jeito de educar, e de enaltecer e valorizar a capacidade de improviso que a gente tem, que é um diferencial do brasileiro, esse número tende a aumentar cada vez mais. Porque a gente está entrando nessa era aqui das tecnologias disruptivas. A humanidade sempre teve tecnologias disruptivas. O fogo foi uma tecnologia disruptiva. A roda foi uma tecnologia disruptiva. E agora o digital é outra. É outra frente que está surgindo. E esse estudo, na verdade, é um outro estudo da Accenture. Ele lista as oito tecnologias mais disruptivas. Acredito que vocês falaram de algumas delas aqui com o blockchain. E ele mostra o quanto elas estão prontas hoje, e em quanto tempo elas vão ser 100% disruptivas. Não vai dar tempo de falar de todas. Vou pegar duas. Você tem, por exemplo, a internet das coisas, onde tudo vai estar conectado. A gente está saindo de uma era onde todas as pessoas estão conectadas entre elas, para uma era onde todas as pessoas vão estar conectadas com todas as coisas. Inevitavelmente. E isso vai mudar muito daqui a dois a cinco anos. Veículos autônomos, drones. Como eu falei, piloto de drone cada vez mais, a gente vai ter eles circulando por aí. Todo mundo achava que os carros iam voar, mas, na verdade, as coisas vão voar antes das pessoas. Mas vamos falar dessa terceira. Inteligência artificial barra machine learning. É um estudo recente da Forrester, que perguntou para profissionais de marketing como eles já estão usando a inteligência artificial. Sempre que a gente fala disso, parece uma coisa do futuro. E 54% já estão usando ou para personalizar a comunicação, a experiência do consumidor, ou para entender os hábitos desse consumidor. Ou os dois. Como, por exemplo, o jeito mais fácil de explicar isso é o seguinte, para a gente ver como já está nas nossas vidas. Se todo mundo aqui sair, descer, for ali naquela banca e comprar um jornal, o jornal vai ser 100% igual para todo mundo. As mesmas notícias, os mesmos anúncios, não vai mudar em nada. 0%, vai ser idêntico. Se todo mundo aqui sentar ali e abrir um laptop e entrar no portal, o seu próprio laptop, digamos que 90% vai ser igual. Provavelmente os banners vão ser diferentes de acordo com o seu hábito de navegação, com os seus cookies, ele vai te servir um conteúdo um pouquinho diferente. Mas as notícias, todo o resto vai ser praticamente igual. Agora, se todo mundo aqui agora entrar no seu Netflix, todos os Netflix vão ser diferentes. Vão ter também níveis diferentes de destaque, diferentes de Spotify, todos esses novos serviços. Por quê? Isso é inteligência artificial aplicada na segmentação de conteúdo. Mas inteligência artificial é muito mais do que isso, né? O que eu falei aqui é uma das frentes que é a atuação inteligente. A inteligência artificial vai estar em todas as indústrias atuando de formas cada vez mais efetivas e que vão mudar a forma como a gente vai se relacionar com tudo. E uma que, para mim, está acontecendo agora muito é a questão do processamento de linguagem natural. Esse dado aqui é impressionante. A coisa evoluiu tanto. Começou lá, estava em 2013, era 80% equivalente à voz humana. Mas em 2017 já chegou. Você não tem mais a diferenciação. Você não consegue dizer se você está falando como humano ou com uma máquina. Ou seja, a voz não é uma coisa mais que pertence só aos humanos. As máquinas já estão dialogando no mesmo nível com a gente. Cada vez mais isso vai ser imperceptível. E isso vai mudar tudo. Os dados mostram que em 2021 vai ter mais assistentes de voz do que humanos no planeta Terra. 7,5 bilhões de assistentes de voz. Quem não viu o filme Her, assista, porque mostra como essa relação vai ser muito próxima. E esse gráfico mostra como está crescendo. A gente está aqui em 2018. E olha como isso está. Vai explodir esse ano. O vermelho é o Google Assistant que a gente acabou de assistir. E o amarelo são os assistants chineses. Já falando em mandarim e nos idiomas chineses. E quando o Google e a China resolvem investir em uma coisa, essa coisa tende a acontecer no mundo inteiro. No Ocidente e no Oriente. E como que isso vai impactar nas nossas vidas? Pesquisa recente. 52% dos donos de smartphones queriam que o celular falasse, desse uma orientação dentro da loja. Você fala, eu vou comprar um iogurte. Tá bom, vira direita. Vira esquerda. Te leva até onde tem o iogurte. Você não precisa perguntar para ninguém. Eles já sabem. Imagina, você não pode comer glúten. Você vai falar assim, glúten free. Ele te fala tudo o que é, o que não é. E você vai conversar com os produtos. Que a gente falou em IoT. Você vai perguntar as informações. Olá, vinho. De onde você é? Eu sou da Argentina. Você vai ouvir. Isso para a gente parece meio maluco. Mas pensa quem é analfabeto. Olha o fenômeno WhatsApp. As pessoas falando assim na rua cada vez mais. O WhatsApp incluiu pessoas que não têm a facilidade que a gente tem em digitar e ler. Elas podem falar. Por isso que os assistentes de voz vão explodir. Não é por causa do Brasil, é por causa da Índia. Na Índia tem, o que o Brasil tem, uma proporção muito maior. Então você vai inserir nesse meio, nesse mundo digital, pessoas que não têm, que não tiveram uma educação. Pessoas até analfabetas, mas todo mundo sabe falar. Então a fala vai integrar essas pessoas. Como resultado disso, 20% das marcas têm abandonado os apps a partir de 2019. Não vai mais ser necessário. Vai estar tudo numa grande cláusula. E 30% da navegação na internet em 2020 não vai envolver uma tela. Aqui você está navegando na internet. Não tem nenhuma tela sendo envolvida. A pessoa pedindo ali no cabeleireiro, aquilo é na internet. Mas não tem uma tela. É o próprio termo interativo. Ele talvez passe, não faça mais tão sentido. Essas palavras elas ficam datadas, né? Lembra? Tinha o termo informática. Lembra disso? A aula, curso de informática. Como eletrônico. Tinha uma época que você precisava ter uma palavra para diferenciar. Lembra quando era pequeno? Jogos eletrônicos. Caramba, é um jogo que pulgado na eletricidade. Não é um jogo de tabuleiro. A palavra não faz mais sentido. Digital talvez não faça mais sentido daqui a um tempo. E interativo também não. Porque vai ser tudo cognitivo. Vai estar tudo ao nosso redor. Você não vai ter que interagir com nada. A interação vai ser automática e cada vez mais natural. Seguindo na lista. A gente tem robotics. Que é, enfim, a robotização de tudo. Principalmente das indústrias pesadas. Digital Traceability. Que é você traquear um produto desde a manufatura até o consumo. Se entende a jornada inteira. Até de emissão de CO2. Você pode acompanhar esse processo inteiro. Impressora 3D. Que vai revolucionar a indústria imobiliária. Por exemplo, você vai imprimir as coisas. Furniture, casas. Você vai imprimir essas coisas. Não vai precisar comprar. Blockchain. Vocês falaram disso. Eu sei. Ontem. Que é um outro assunto que não é só financeiro. Cada vez mais vai envolver toda a relação que envolve, enfim, um processo de validação. Votar. A gente vai votar em casa para o blockchain. Você vai precisar ir até uma urna. Você vai votar do seu computador. Vamos falar de realidade aumentada e realidade virtual. Que, de novo, impacta na nossa forma de consumir e no nosso modo de pensar nas coisas. Voltando ao cerne dessa apresentação. Parar de pensar do jeito antigo e pensar do jeito novo. Então, por exemplo, eu falei de imóveis. Eu quero comprar essa cadeira. Como é que eu penso hoje? Essa cadeira está na loja. Eu vou até uma loja. Vejo a cadeira. Pô, bonito. Gostei dessa cadeira. Tiro uma foto. Meço. Vou para a minha casa. Aí vejo se cabe lá onde eu queria pôr. Põe uma foto e tal. Ou seja, você tem a loja e a casa. Separados. Não precisa mais ser separado. Pode ser tudo no mesmo lugar. É o que a IKEA está fazendo. Vou mostrar aqui. Então, tem dados que falam que 100 milhões de pessoas vão estar consumindo em realidade aumentada a partir de 2020. Mas estão consumindo já. Esse caso da IKEA. Aqui eu fiz um aplicativo. Por exemplo, você entra, você começa a comprar online. Todo inventário da IKEA ali. Quero escolher alguma coisa. Putz, gostei dessa poltrona amarela. Você projeta a poltrona na tua casa. Você já vê lá na tua casa. Ou seja, todos os produtos da IKEA já estão dentro da sua casa. Você só vai dando unlock no que você quer e vai posicionando onde você quer. Você já vê, você já elimina essa barreira de ter que ir e voltar. Ver se funciona, se não funciona. Se combina, se não combina. Já está lá. Você vê os detalhes. Você está vendo. É como se você estivesse na loja, mas a loja está na tua casa. Tem que torcer para ninguém ver você fazendo, né? Porque parece um maluco ali. É isso. O que mais combina com a minha poltrona? Putz, queria colocar aqui um apoio de pé para assistir minha Netflix. Ah, tem um amarelo também. E por aí vai. Você vai montando tudo. Você vai decorando ao vivo a sua casa e já faz a lista de pedido. É assim que vai ser o consumo. Eu digo que a grande colaboração do Pokémon Go para a humanidade foi mostrar que a realidade aumentada é mais legal que a realidade virtual, porque ela é na sua frente. Ela muda o espaço onde você está. Isso aqui é aplicado ao consumo. É matador. Não tem experiência melhor do que essa. E é o que a Alibaba está fazendo com o Starbucks na China. Ou se da ocidentalização, desculpa, da China. Eles estão deixando de beber só chá e começando a beber muito café. É o país onde o Starbucks mais cresce. E o que eles fizeram em Shanghai? Fizeram a maior loja de café do mundo. Mas qual é a lógica aqui? O hardware é o Starbucks e o software é a Alibaba. Ou seja, é um Starbucks powered by Alibaba. Que é essa loja aqui. A maior loja do mundo, gigantesca, só que ela é inteira e em realidade aumentada. Ou seja, qualquer lugar que você aponta o seu celular, você pode ver o que está acontecendo. Não só pagar pelo Alipay, todo o sistema de pagamento é via celular. Mas qualquer lugar, você mostra a torrefação, todo o processo que está acontecendo, apontando o seu celular. Isso aqui é um... tem esse vídeo no YouTube, é um jornalista americano que foi lá ver. E é incrível. Ou seja, essa vai ser a forma da gente interagir com o mundo. O celular vai ser um controle remoto do planeta. Qualquer coisa, tudo vai estar mapeado. Você vai só apontar para as coisas, para entender e interagir com o que está ao seu redor cada vez mais. Então, essa personalização... O celular é um meio de massa segmentado. Você consegue falar com muita gente, mas cada um tem uma experiência diferenciada. E essa que é a grande evolução. De novo, ainda é o celular hoje, no futuro. O celular, cada vez mais, ele está se desmembrando. É o que a Apple está fazendo. Hoje você tem um Apple Watch. Em um Airpods, você não precisa de um celular para fazer ligação, para falar. E cada vez mais, vai estar em uma pulseira. O celular hoje, que é tudo em um lugar só, vai estar parte na tua pulseira, parte no teu óculos, parte no teu bolso, parte em você, no teu ouvido. Ele vai se desmembrar, porque ele deixa de ser interativo para ser cognitivo. Mas isso já é o começo de tudo. Tudo sendo mapeado para ser interpretado pelo celular. Mas já que estamos em um evento de moda, eu trouxe alguns exemplos relacionados a esse mundo, que também vai ser impactado por todas essas mudanças. O primeiro você deve conhecer da L'Oreal, que é o aplicativo Makeup Genius. Ou seja, você não precisa mais ficar testando em você todos os batons, as maquiagens, enfim. Você faz isso virtualmente. Mapeia o seu rosto. E a partir daí, antes de testar o produto real, você pode projetar as cores e ver como isso fica em você. Isso já está aí. Você pode baixar, já pode usar aqui. Não usou ainda. Vale a pena. Está acontecendo em tempo real. Então, cada vez mais, essa vai ser a forma natural de você pré-consumir os produtos. Você pode testá-los antes de, em vez de ficar usando o real mesmo. Para você tomar uma decisão, para você poder optar e testar mais coisas antes de optar pelo final. Aqui todo o processo de como eles fizeram esse mapeamento do rosto. Enfim, uma tecnologia que já tem no celular de todo mundo aqui. Só que o mais legal ainda, na minha opinião, é o que a Tommy Hilfiger fez. No último evento deles, o Tommy Land, eles lançaram um aplicativo que reconhece qualquer produto da Tommy Hilfiger em qualquer lugar. Ou seja, qualquer ponto de contato com qualquer imagem de um produto da Tommy Hilfiger passa a ser um ponto de venda. Porque eu não transformo esse celular em uma ferramenta de venda. Eu posso comprar o look imediatamente, porque ele já reconhece isso. E também no outdoor e também em uma revista ou em uma loja que está fechada. Eu vou na vitrine, gostei dessa bolsa, você já pode comprar. Enfim, esse é um novo tipo de consumo. Imagina isso aplicado para a TV. Você vai poder comprar a roupa de qualquer personagem da novela. Imagina a lógica por trás disso. As marcas bidando a Globo para que a personagem use essa blusa, porque vai gerar venda. Todo mundo pede, ah, qual é o brinco da Marina Rui Barbosa? Você vai poder comprar o brinco da Marina Rui Barbosa? Cada vez mais vai ser isso. Essa nova forma de consumir. Por quê? Porque é uma experiência personalizada. De novo, o celular é um meio de massa segmentado. E toda vez que você tem uma experiência personalizada, você, como eles falam aqui, o custo fica irrelevante. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é um estudo que o Google fez de pesquisas durante 10 anos. De 2007 a 2017. Em categorias completamente distintas. Maquiagem e papel higiênico. Para pegar os dois extremos. E você vê que cada vez mais as pessoas estão buscando pelo que é best do que pelo que é tip. O tip ele é funcional, ele tem um limite. Isso não pode ser mais barato do que o de graça. O best não. O best é mais subjetivo. É best para mim, best para o meio ambiente, best para a comunidade, enfim. Ou seja, a nossa função enquanto comunicadores cada vez mais é significar o que é esse best. Que esse vai ser o diferencial. E é isso que as pessoas querem cada vez mais. Não importa a categoria. Por isso, já chegando na conclusão. Em vez de ficar olhando para as marcas concorrentes ou empresas que concorrem com a gente. A gente tem que olhar muito para esses caras aqui. Que são essas novas empresas com esse novo mindset. Porque todos eles têm algumas coisas em comum. Primeiro, eles já nasceram digitais. Nenhum deles precisou se digitalizar. Eles já são, por natureza, digitais. Segundo, todos eles são especialistas na experiência do consumidor. O que motiva eles, o que fez todos eles liderarem seus respectivos segmentos, é porque eles encontraram uma forma digital de resolver uma experiência humana. Uma necessidade humana. E outro, todos eles surgiram numa mesma época. Se você já viu esse gráfico, essa aqui é a evolução das eras de consumo. Desde a década de 60 até a era que a gente está entrando agora. Então, década de 60 era muito em relação ao produto. Você adquirir volume, você fazer o desenvolvimento e focar 100% no produto. A partir daí, a gente passou na década de 80 numa era de distribuição desse produto. Não basta só eu manufaturar, eu tenho que fazer ele chegar nas pessoas através dos mais variados canais. Seja canais de comunicação ou canais de distribuição. E repara que até então você não estava falando do consumidor. Você estava focando em você, na sua empresa, no seu produto. A partir da década de 90, você começa até a era do consumidor. Aí sim, você tem que se preocupar com as necessidades desse consumidor. E no final dessa década, que surgem Amazon, Google, Netflix, todas essas empresas. Netflix no começo ainda com uma distribuidora de vídeo por correio, para depois virar uma grande plataforma de vídeos on demand. Mas a maioria dessas empresas, elas já nasceram nessa era da experiência. Ou seja, elas já têm preocupação inicial, melhor experiência, prover a melhor experiência para as pessoas. E por isso que elas estão mais aptas a se adaptarem a essa nova era que a gente vai entrar, que é a era da relevância. Se você não for relevante para as pessoas, as pessoas simplesmente vão te ignorar. E se nós não formos relevantes para as empresas, as empresas também vão ignorar. Então, em cima desse papo de se preparar para o futuro, é se preparar para ser relevante. E cada vez mais ter esse nosso lado cognitivo, relevante para solucionar esses novos problemas. E as empresas no futuro, elas vão ser, o que vai direcionar e mais o que vai dizer o quanto elas vão perdurar, é a combinação desses três fatores. Um mindset diferente, uma estrutura inovadora e com a viabilidade econômica determinando o quanto tempo essa nova solução vai durar. E esses três fatores se combinam no que eu chamo do yin-yang corporativo, digamos assim, que vale desde startup até empresas gigantes. Não tem mais essa diferenciação. Onde você combina esse mindset com a estrutura e no meio a viabilidade econômica, fazendo isso, sendo como um combustível para ver até onde essa solução vai. Falando do lado da estrutura, você tem que ter três preocupações. Primeiro, a relação do ecossistema. E você ser uma empresa, ou enfim, um funcionário, ou o que seja, de acordo com a sua dimensão, open source, ou seja, você está aberto a se conectar com empresas ao redor de você, porque não existe mais você fazer tudo dentro da sua estrutura. Você tem que estar apto a colaborar com outras empresas, os próprios co-workings incentivam isso, para juntos você chegar em uma melhor solução. Não tem mais essa responsabilidade única e solitária. Solução tem que ser cada vez mais modular, em building blocks, ou seja, não é mais algo estanque, fechado, que você não pode mudar, não. Você tem que fazer de um jeito com que essa solução possa se combinar, se transmutar e ir se adaptando às novas necessidades. Porque quanto mais líquido você for, mais segurança, eu gosto desse tema flexicurity, você vai ter mais segurança de ser flexível e se adaptar às novas demandas desse mercado. Vale para nós como profissionais e para as empresas onde a gente trabalha. E do outro lado, para encerrar, você tem que ter esse lado humano muito forte. E aí, quando você fala de humano, é humano mesmo, ou seja, não é mais só a hierarquia dos humanos. Tanto que eles usam esse termo de servant leadership. Cada vez mais você tem que ter pessoas de faixas etárias e formações diferentes, trabalhando juntas para chegar em uma solução. Não existe mais, ah, eu faço isso há mais tempo, eu sei mais do que você. A coisa mudou tanto, que às vezes quem faz há menos tempo está mais apto a enxergar na solução do que quem faz há mais tempo. Porque tem essa capacidade de parar de pensar da forma antiga e pensar da forma nova. Então, quanto mais plural for o time, e plural em todos os sentidos, de gênero, de raça, de todos os sentidos, de formação, melhor vai ser a solução. A questão de você ser living, você está sempre em uma constante mutação, esse conceito de você ter uma... de garage, né? Você está sempre nesse modo beta, fazendo os MVPs, nunca chegar direto, com a pretensão de chegar na solução final, linearmente. Vai testando, vai... É o conceito que o Facebook fala muito, fail fast, é erre rápido. De novo, né? De sendo pago para errar, porque quanto mais rápido a gente errar, melhor e mais rápido a gente vai aprender com esses erros. Mas de todos esses, o que eu mais gosto é esse último. Por isso que eu deixei por último, que é o Enhanced. Sempre que a gente fala desse convívio, né, com as máquinas, muita gente acha que vai acontecer o efeito do filme Exterminador do Futuro. As máquinas vão chegar e matar os humanos, agora todos os empregos são nossos. E na verdade vai ser o Homem de Ferro. A gente vai virar um super worker, um super trabalhador. As máquinas vão estar ao nosso redor, potencializando o nosso talento humano. Por isso que a gente tem que enaltecer esse talento humano, para que as máquinas trabalhem, para que a gente vire super profissionais. E a conclusão é, a gente tem que somar esses dois lados, né? O software e o hard skill. Então a gente tem que, óbvio, ter uma, digamos, uma formação digital, ter um lado que a gente consiga atuar nesse mundo, entenda dados, enfim, porque isso vai estar cada vez mais presente. Mas sem abrir mão, de forma nenhuma, do lado interpessoal, da inteligência humana. Eu gosto muito dessa expressão, que é a criatividade que a gente falou, colaboração, comunicação. E essa capacidade de se adaptar cognitiva, da resiliência, e ter essa learning agility, né? Conseguir entender rápido como eu tenho que mudar o que eu faço. E, por último, sempre continuar aprendendo. Tem muitos especialistas que falam que na vida a gente vai fazer duas faculdades, porque antes você estudava durante cinco anos para trabalhar durante 20 anos. Isso não é mais suficiente. Porque as coisas mudam muito. Eu lembro que eu aprendi na faculdade e não se aplica a nada disso aqui, porque mudou completamente. Então você vai ter não só que fazer outros pontos, paradas, para ter uma nova formação, mas estar o tempo todo aprendendo. Porque está tudo aí. Você tem o YouTube, é uma universidade. Você pode aprender o que você quiser a qualquer momento. Então você constrói uma habilidade, você continua evoluindo, aí você faz o reskilling. Você pega o que você já sabia e você faz uma nova versão disso. É o que eu fiz na minha profissão. Eu mudei para exatamente ter novas ferramentas para poder continuar me atualizando. E eu queria que vocês ficassem com essa última mensagem, que eu achei incrível, que é o que insere esse material. Que é o que eles chamam de Your Learning. Que é You Own Your Own Learning. Então não existe mais uma fórmula pronta. Estude isso aqui, você vai ser um profissional bem sucedido nessa profissão. Não tem mais isso, galera. Você tem que entender a melhor forma de usar o ensino, tudo que está ao redor, para se atualizar e para aprender, e para criar as novas profissões. Então cada vez mais. O modelo não... Vamos romper com o modelo tradicional. Cada um tem que criar o seu próprio modelo. Porque é isso que vai diferenciar a gente das máquinas e dos outros humanos também. Obrigado, gente. Valeu. Aplausos 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.